Música Vivia falando pra você mudar Seu jeito o cachorro não ia rolar Você duvidou, agora aguenta Pra que foi me iludir, pra que foi namorar Chega o fim de semana, desliga o celular Você duvidou, agora aguenta Dá licença que eu já me cansei desse seu lero, lero Pra resolver esse problema, não tem segredo nem mistério Eu vou sair na noite, sem hora pra voltar Caí na bebedeira e se você me encontrar Pode fingir que não me conhece Você vacilou, então me esquece Eu vou sair na noite, sem hora pra voltar Caí na bebedeira e se você me encontrar Pode fingir que não me conhece Você vacilou, então me esquece Vivia falando pra você mudar Seu jeito o cachorro não ia rolar Você duvidou, agora aguenta hein Pra que foi me iludir, pra que foi namorar Chega o fim de semana, desliga o celular Você duvidou, agora aguenta Dá licença que eu já me cansei Desse seu lero, lero Pra resolver esse problema Não tem segredo nem mistério Eu vou sair na noite, sem hora pra voltar Caí na bebedeira e se você me encontrar Pode fingir que não me conhece Você vacilou, então me esquece Eu vou sair na noite, sem hora pra voltar Caí na bebedeira e se você me encontrar Pode fingir que não me conhece Você vacilou, então me esquece Eu vou sair na noite, sem hora pra voltar Caí na bebedeira e se você me encontrar Pode fingir que não me conhece Você vacilou, então me esquece Mostra pra Fabi Tudo bem Puxa